Vamos para o nosso próximo exercício agora. Agora pesou, hein? Agora pesou, papai. Até o último. Vai, levanta, vamos. Levanta, vamos. Levanta, vamos. Um, dois, vamos. Fale no mínimo cinco, por isso. Vamos, três, vamos. Duas mais. Vamos. Mais duas, mais duas. Vamos. Mais um, mais um. Bora. Respira. Vamos, vamos. Vamos. Tá bom. Vamos colocar dez. Não é necessário, mas se você quer a sua igreja demorou. Um 10 vai dar bom. Vai! 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 Olha aqui! O meu fez duas. Eu, quando eu chego numa falha, por exemplo, nem se eu coloco menos, eu não consigo nem levantar mais. Mas você se mostrou com muita vontade, então por isso passamos para o próximo exercício, que eu acho que vai aliviar um pouco sua lombar, é o nosso serrote, beleza? Vamos lá. E aí a gente vai estar pegando mais a ponta do dorsal, beleza? E aí também o meu foco. Acho que é o foco escuro. Exato. Nunca vi alguém com muito... Se você puxar mais reto, você vai conseguir fazer mais força. Mas a ativação... Mais upper back. A ativação não vai ser tão concentrada na low back, né? Porque é difícil ativar essa região mais baixa da dorsal. Não é todo mundo que tem consciência, né? A grande pressura realmente para ela. Exatamente. E você pode ver no palco, mano. A grande maioria dos atletas que... Que... Cara... Que estão no palco... A grande maioria dos brasileiros, na real, não tem aquela parte baixa da dorsal, né? Tem aquela dorsal saindo lá de baixo. Então esses exercícios ajudam bastante nisso, sabe? É, cada vez a cultura nossa está desenvolvendo no fisiculturismo e vem cobrando costas melhores e a gente vai se desenvolvendo. Mas aí a gente acaba voltando no tempo e vendo que as melhores costas faziam os exercícios mais simples e básicos. Exato. Que é levantamento terra, serrote, remada baixa, pull over, enfim, entre outros. E você pode ver que o nosso treino é baseado nisso. Um exercício mais básico, sempre focado na low back. Então a gente vai trabalhando de baixo. Não sei se você vai trabalhar de baixo para cima. Eu costumo trabalhar assim nos meus treinos. De baixo para cima, assim, da dorsal. Eu gosto de começar na parte baixa, que é minha ênfase. E depois eu vou subindo para a parte alta, que é a upper back ali, que é ênfase também, né? Porque a dorsal tem que ser construída por completo. Mas eu acho que é onde você... Cara, não precisa de tanta consciência para ativar a parte mais alta da dorsal. Então colocar no final é mais interessante. Saúde. Saúde. Saúde a escosa. Vamos. Vai, Barça! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Vamos, isso, fácil, isso, vamos, magra, isso, alonga, contrário, vamos, vamos, mais mais três, mais três, mais três, vamos, é a última, a última é melhor, vamos, 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 dois, isso, três, quatro, um, três, cinco, seis, três, só a cabeça, tem dois aí, nove, dez, vamos, mais duas, uma, vamos, dois, 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 três, dois, três, dois, três, três, seis, Tcha dois, um, dois, vamos, dois, uns, nós, um, um, um Vai! Muito arremei, mas eu imagino que eu tô no baixo, entendeu? Simples, você vai vir, vai trazer aquilo em cima, você joga pra baixo, deprime a escápula e volta empurrando. Fingindo que você tá na água mesmo, entendeu? Não é um movimento só de puxar. Sim. Você empurra e puxa e tenta entrar nesse movimento. Isso. Aí você vai ver que é um... É basicamente fechar a escápula, deprimir e voltar. É, você vai ver eu fazendo, aí você vai ter uma noção. Isso, aí vai pegar mais seu redondo maior também. Simples, você vai vir, vai vir. É, eu vou te dar um movimento. É, eu vou te dar uma câmera, cara. Vamos! Usamos em duas pernas. Vamos! Isso! Isso! Vamos! Isso! Vamos! Isso! Tem mais? Mais! Mais! Vamos! Mais do que dá, mano! Isso! Mais! Mais! Vamos! Vamos! Eu sei! Caralho! É largo, né, velho? Falta só o detalhamento em cima, mano. É isso aí? Muito! No coração! Do WhatsApp! Foda! Foda! A perna só é base. Imagina que você está fazendo uma remada curvada. Só que em um outro ângulo, né? De certa forma. A perna só é uma caminheta. Um, dois, dois, dois! Do que? Um, dois, dois, dois! Um, dois, 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 dois! Ele fazia isso aí desde muito tempo que ele faz, e eu comecei a fazer assim, tipo, mano, isso aí é o bagulho que mais queima, não existe exercícios que queimem mais do que isso, mano. Aí você vem aqui, nesse movimento que é especializado na lombar e, é, lone back, vai preencher ele. Lone back, lombar, fortalecimento ali do core, é o nome todo aí. Aqui normalmente a gente vê a galera usando pra posterior, de coxa, mas dá pra usar pra lombar também nesse tempo. A gente coloca o apoio no quadril, essa é a diferença. Quando você quer pegar mais a perna, aí você pode deixar o quadril mais solto, que aí você vai trabalhar mais o posterior. E aí que tu alonga ele. Isso, aqui como o quadril está totalmente apoiado nesse negócio aqui, então a lombar vai conseguir trabalhar mais, ainda mais com essa sobrecarga. Primeiro só pra acordar a lombar, porque é um movimento muito específico. Muito específico, né? Pra essa região. E já fez o terra, nossa, velho. Agora é pra cima, só no final do movimento. Pra poder, aí, dá contração total, com o calor verde. Você tem que alongar bem, ó. Isso. Vai. Aperta mais. Vai lá. Isso é muito importante quando a gente fala de ser um atleta, ainda mais de fisiculturista. Você tem que ter muita persistência. Você tem que saber, não digo lutar com a dor, mas tem que saber... Controlar sua mente. É, controlar sua mente a ponto de você deixar a dor algo favorável. Mas claro que vem do ponto de vista muscular. Nada de articulação, tendão, sempre como eu quero dizer. Mas isso é muito importante. Ser persistente é uma qualidade muito boa. Claro que sempre tem que tomar cuidado, ainda mais quando a gente faz exercício, mas... Como no caso aqui é um movimento que apenas a gente usa 20kg, dá pra levar ao máximo aqui. E é um exercício difícil. Porque você precisa ter muita contração também, ali no pico. Então você cansa demais. Vamos mais que duas. Boa. EscPor A cabeça pra cima não finalizar ele no pico. Vai sim. Isso, ae, amarga bem as costas ali em cima, vai, sem dor, dois, vamos, vai, mais cinco daí, vai, para finalizar, vai, dá o máximo, vai, levanta mais, levanta mais, vamos, isso, mais um, vai, mais um, mais um, vai, vamos, 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 é isso aí galera, final de treino, espero que vocês tenham gostado aí, um treino bem basicão, mas para trazer aí, para comemorar a vinda do monstro aqui, muito obrigado pelo treino, Vocês veem aí o que é isso, 17 anos, uma força dessa, e olha que a gente tem que levar em consideração que você estava indo de Curitiba, veio de viagem, mas é isso aí. Ontem não consegui dormir tão bem hoje, poderia ter performado melhor, sempre é o nosso melhor do dia. Sim, o melhor que você pode fazer no momento. Exato, eu acho que a grande diferença do cara que é atleta é compreender o melhor dele daquele dia específico, porque nem sempre vai ser o melhor dia, nem sempre vai ser o melhor treino, mas é isso, você tem que aproveitar o melhor do dia que você está fazendo. Sim, fazer tudo dentro das suas possibilidades ali, mas sempre pelo menos colocando mais um grão ali no seu desejo, no seu objetivo, no sonho que você tem para construir cada vez melhor. Sempre progredindo. Peçam mais treinos com monstros se vocês quiserem, treino de braço, ele quer treinar perna, ele falou que queria treinar perna. Eu queria treinar perna hoje, ele não podia hoje, queria treinar o outro. Então, se vocês querem treino de perna, peçam aí, treino de perna, mas a gente faz um treino de perna, sem problemas, mas espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, muito importante. Ative o sininho ali, por favor, se inscreva no canal do Adaptogen, a família que mais cresce no Brasil. Tamo junto, família. Tamo junto, família, foi um prazerzão estar participando aí do vídeo e espero poder estar aparecendo mais vezes aí, com certeza vou estar aparecendo mais vezes. E é isso, espero que vocês curtam e é nóis, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.